Música Muito bom dia apresado telespectador, hoje terça-feira dia 25 de agosto de 2020 E o Conecta News inicia sua transmissão ao vivo, através do canal 8 da DioNet TV, do Youtube e do Facebook Para levar até você os principais fatos que se tornam notícia E ao meu lado, o bom dia para Beto Guidini Bom dia Tiago, bom dia aos telespectadores da Conecta Mais Web TV 8 horas 3 minutos Hoje terça-feira, 25 de agosto de 2020 Hoje dia do soldado e também dia do feirante A previsão do tempo, o tempo será Hoje terça-feira segue instável em todo o estado do Rio Grande do Sul A temperatura aqui em Nova Prata pode chegar aos 24 graus A mínima é de 11 graus O tempo segue firme nos próximos dias Agora fazem 12 graus aqui em Nova Prata E seguimos com os destaques da manhã de hoje Começamos pela economia O país precisará de credibilidade para manter impulso do crescimento A partir de dezembro, diz Campos Neto Roberto Campos Neto afirmou no dia de ontem que após as medidas de crédito Nós precisaremos alavancar a economia a partir de dezembro E você confere mais informações logo mais E pela agricultura, os produtores começam a semeadura da safra de arroz Em todos os cantos do estado, de Santo Antônio da Patrulha até o Chuí Começam as grandes plantações de arroz, principalmente na metade sul E pela política, o Ministério Público Federal pede soltura de Dario Messer Mas Beto, ele vai precisar de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar E pela atualidade, a Justiça Paraguaia permite que Ronaldinho Gaúcho e Assis retornem ao Brasil Ufa! Acabou o exílio do bruxão, ele pode voltar para o Brasil Mas você vai conferir que existem algumas questões pendentes com a Justiça Paraguaia Depois de seis meses, né? Exatamente E pela notícia do estado, o governador sanciona a lei que permite pagar IPVA Quando o veículo for abordado em blitz Então não tem mais aquele problema do frio na barriga do veículo guinchado por IPVA atrasado A gente vai contar para você como isso funciona E pelas notícias da Serra Consulta Popular prevê investimentos de 20 milhões de reais Para demanda de 32 municípios da Serra Gaúcha Começa em setembro as votações Fique ligado nos principais assuntos das pautas da Consulta Popular E pelas notícias da região A região tem representantes do Conselho de Turismo do Estado Everson Marca, aqui de Nova Prata, vai integrar o Conselho Estadual E pelas notícias do mundo Usain Bolt testa positivo para o coronavírus após festa, sem máscara e sem distanciamento Nem o homem mais rápido do mundo conseguiu burlar a biologia e acabou testando positivo depois que foi para uma festinha Ou seja, todos nós estamos sujeitos a receber esse visitante indesejado E nesse momento a gente vai para o Bom Dia Especial de Monalise Canale Que não está na rua e está diretamente do quartel da Brigada Militar de Nova Prata Para falar sobre as aglomerações do último final de semana As denúncias respectivas a esse tipo de fato E também a atuação da nossa polícia ostensiva para controlar esse tipo de ocorrência Bom dia, Monalise Bom dia, Beto Bom dia, Tiago Bom dia a todos os telespectadores da Conecta Mais Web TV Nessa manhã de terça-feira a gente está na Brigada Militar do município de Nova Prata No último final de semana diversas pessoas ficaram procurando informações Para denúncias de aglomerações no centro da cidade E é por isso que a gente hoje vai conversar com o Sargento Marcella Ele que vai explicar sobre a atuação da Brigada Militar aqui no município E o que fazer diante de situações como estas que aconteceram no último final de semana Bom dia, Sargento Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham A Brigada Militar basicamente atua de duas maneiras A gente recebe denúncias através do telefone do 190 E as pessoas passam as informações e a gente verifica E através do nosso patrulhamento do pessoal do policiamento ostensivo Que pode verificar alguma situação irregular Alguma aglomeração E a partir daí tomar as devidas providências No local que a gente vai atuar A gente atua em via pública Nos primeiros momentos Verificando a aglomeração A gente passa a orientar Essas pessoas que estão ali cometendo essa atitude No sentido de que não façam mais De que revejam seus atos E aí sim, havendo uma desobediência Uma insistência em continuar Em permanecer na aglomeração Aí a gente faz um registro policial Um termo circunstanciado E onde essa pessoa pode responder por desobediência Ou de acordo com o Código Penal Artigo 268 Infringir medidas sanitárias Que aí é aquelas que tem no decreto municipal No decreto estadual Também pode ser Às vezes a gente recebe denúncia Dos casos em que A aglomeração, festa Alguma infração nesse sentido Está acontecendo Numa propriedade privada Numa área particular Então a gente vai até o local E sendo constatado Que lá tem alguma festa Alguma aglomeração A gente tenta fazer o contato E orientar também as pessoas E aí o policial que vai Pega o maior número de dados De informações possíveis Para fazer o registro E quando não é possível A gente, o policial Entra como comunicante E aí Pelo endereço O endereço do sítio Da casa Do apartamento Para buscar a responsabilização Do proprietário Esse que depois vai ser chamado Para explicar o que estava acontecendo Porque tinha festa Quem estava participando E também pode ser Que seja flagrada Alguma aglomeração Alguma atitude irregular Em estabelecimento comercial Nos estabelecimentos comerciais Daí a gente pode atuar Só a brigada Ou em apoio Aos fiscais da prefeitura E até mesmo Só os fiscais da prefeitura Podem andar por aí Na cidade Visitar o comércio E às vezes Constatam alguma irregularidade Alguma coisa Que está em desacordo Com o decreto E aí eles podem Tomar as medidas Administrativas A multa Às vezes até Dá algum problema Lá no alvará Do estabelecimento Vindo até Às vezes A interdição O estabelecimento Pode ser fechado Também Além disso O proprietário Pode responder Pelo As medidas penais De acordo com o código penal Essa da Infringir medidas sanitárias Daí o proprietário Acaba respondendo Também Um processo Pode ser depois O fiscal da prefeitura Se estiver sozinho Se não estiver Naquele momento Com o apoio da brigada Ele pode nos procurar E fazer o registro E também pode fazer O registro Na polícia civil Posterior E aí o proprietário Vai acabar Respondendo Além de multa De incomodação Com o alvará Também as medidas Penais Responder o processo A gente vê Nos últimos finais De semana Que essas aglomerações Vêm de um número crescente Talvez por conta Da bandeira laranja Que tem essa flexibilização Um tanto maior Quais são as perspectivas Da brigada A partir de então Com relação a esse Número crescente Pois é A gente vem Através do policiamento A gente procura Essas áreas Que tem Maior movimento Com o calor Agora também Início da primavera Para o verão A tendência É o pessoal Sair mais de casa E procurar esses pontos Onde já existe Aglomeração A questão dos bares Mas aí seria mais Na via pública mesmo Então a gente está Fiscalizando A gente visita Esses locais Com frequência E vai conversando Com essas pessoas E tentando convencer A não fazer aglomeração Agora claro Que a gente também Tem uma capacidade Operacional Que é limitada E a gente encontra Para ter um resultado Assim Eficiente Eficaz Nesse sentido A gente precisa Da conscientização Das pessoas Se muitos locais Às vezes no final de semana Como tu disse Às vezes São várias denúncias E aí a gente Acaba até demorando Para ir de um lugar Para o outro Resolve uma situação Vai E além dessas situações Claro A gente já tem Maior gravidade Com a emergência A gente tem que selecionar As ocorrências Que serão atendidas Mas dentro do possível A gente verifica Todas as denúncias Que nos chegam E sendo constatada Alguma irregularidade A gente toma Essas providências Também Além desses casos Que eu falei A gente tem Também conta Com o apoio Da Secretaria Da Saúde E da Vigilância Sanitária Em alguns casos Isolados É mais difícil Que acontecer Mas pode ser Daquela pessoa Que se comprometeu Em ficar no isolamento E aí constatado Através de um médico Que está com Que a pessoa está Com sintomas Ou fez o exame E deu positivo E aí ela Assume um termo De compromisso Em ficar em isolamento Se essa pessoa Daí Através de fiscalização Da vigilância sanitária Que vai monitorar Se realmente Fica em casa Ou não O que Que atividade Essa pessoa Está fazendo Se chega Alguma denúncia Nesse sentido Também Daí já é um caso Mais grave A pessoa Sabe que tem A doença Covid E está colocando Outras em risco Então daí Às vezes até A gente Nesses casos A gente tem Que encaminhar Até para a polícia Civil É prevista Uma pena maior Nesse caso Até quatro anos Então o registro E daqui a pouco Até resultando Até uma prisão Uma prisão domiciliar Alguma coisa Mais grave Também pode ser O caso Até do artigo 267 Do código penal Com a pena Prevista Até 15 anos De prisão Então já Uma situação Mais grave A gente percebe Que na verdade É tudo questão De conscientização Muitas pessoas Acabam ligando Pedindo como faz A denúncia Enfim Mas se as próprias Pessoas não tivessem Saído de suas casas E feitas aglomerações Não haveria necessidade Desse trabalho Da brigada militar Que a gente sabe Que todas as outras Ocorrências rotineiras Como o Sargento Comentou agora mesmo Continuam Não deram trégua Por conta da pandemia Apenas Se somou mais um trabalho A ser realizado A gente agradece Sargento Pela disponibilidade Pelas informações Lembrando sempre Que esse link externo Tem apoio De Quiron Centro Cultural Na Quiron Você encontra Cursos superiores De graduação Pós-graduação Cursos de ginásticas Do cérebro E diversos outros Que podem suprir Com a sua necessidade Beto e Thiago A gente retorna Com vocês Muito obrigado Monalise Muito obrigado A Brigada Militar Pelas importantes Informações O nosso policiamento Ostensivo Que trabalha 24 horas Por dia Para garantir A segurança Da nossa cidade E o bem-estar Da nossa população E nesse momento Se vê aí Impelida de mais Uma função Que é garantir As questões sanitárias Evitando aglomerações Enfim Que sigam fazendo O seu trabalho Nos moldes Que a lei exige E você reparou Né Beto Que ao fundo Da entrevista A gente acompanhava As câmeras De monitoramento Que fazem aí Todo o acompanhamento Do centro Da cidade De Nova Prata Que está Completamente Monitorado Uma ótima medida De segurança Que visa garantir O nosso bem-estar Obrigado ao trabalho Da Brigada Militar E a gente segue Com o nosso programa Trazendo os demais Destaques Que teremos Nessa manhã De hoje Porque Na segunda parte Logo mais Às nove horas Uma entrevista Ao vivo No nosso link Via Skype Com o deputado federal Ronaldo Santini Que vai falar Conosco Ao vivo A respeito Das obras Da BR-470 Entre André da Rocha E Lagoa Vermelha Uma das obras Mais aguardadas Pelas gerações Que habitam A nossa cidade Nós também Teremos aí Uma reportagem Especial Uma matéria Especial Falando sobre O dia do soldado Logo mais No final do programa Então Fique conosco Até as dez horas Da manhã A sua manhã É permeada Por informação Boa notícia Com fontes Com fontes De credibilidade Aqui No Conecta News A sua central De notícia A sua central De informação Beto Guidini Os destaques Do mundo Para o nosso Telespectador Isso mesmo Tiago Agora Oito horas Dezesseis minutos Doze graus Aqui em Nova Prata E começamos Pelo portal extra Cientistas de Hong Kong Relatam Primeiro caso De reinfecção Da covid-dezenove Confirmado No mundo Cientistas de Hong Kong Relataram Ontem Segunda-feira O primeiro caso Confirmado De reinfecção Do novo coronavírus Cinco meses Após o decreto Da pandemia Da Organização Mundial da Saúde OMS Segundo reportagem Da Bloomberg A descoberta Foi publicada Em um artigo Do periódico Clinical Infection Disease E refere-se A um paciente De 33 anos Que contraiu Covid-19 Em abril E testou positivo Pelo SARS-CoV-2 Neste mês Também De acordo Com os pesquisadores A dupla infecção Teria ocorrido Por duas linhagens Diferentes Do vírus Muito bem Seguimos com as nossas Informações Parece que teve gente Inconformada Com a perda Do título Da Liga dos Campeões Na França Beto Guidini Mais de 150 pessoas De acordo Com o jornal Correio do Povo Foram detidas Em Paris Após confrontos Com a polícia Vandalismo E quebra Quebra Afinal Isso parece Que está sempre Muito vinculado A tradição francesa Desde a Revolução Em 1700 E lá se vai Beto Guidini Quando derrubaram A Bastilha Decapitaram o rei E instituíram A liberdade Igualdade E fraternidade Pelo menos No âmbito Da legislação Mas enfim A questão francesa É sempre muito Entruncada Protestos violentos E quebra Quebra Sempre são Relatados Nas mais diferentes Demandas Sempre que se originam Da França Os comentários Dizem que os franceses Têm o sangue Um pouco esquentado E o pavio Bastante curto O que tu acha Beto Guidini? Mas é verdade E segundo o portal G1 O hospital alemão Diz que o opositor russo Alexei Navalny Tem sinais De envenenamento O opositor russo Alexei Navalny Hospitalizado Em estado de coma Em Berlim Apresenta vestígios De envenenamento Anunciou ontem Segunda-feira No hospital de Berlim O qual foi internado No fim de semana Após sua transferência A partir da Sibéria O desfecho da doença Permanece incerto E nesta etapa Não podemos descartar Sequelas ao longo do prazo Em particular No sistema nervoso Afirmou Comunicado Do hospital Charité De acordo Com a agência France Press E uma crescente De uma outra crise No leste europeu Dessa vez Na antiga Bielorrússia Atual Belarus Você pode ir Anotando aí Na sua agenda A gente vai ouvir Falar muito Desse assunto E de acordo Com o Dochevel Policiais Se demitiram Para apoiar Manifestantes Após a reeleição Fraudulenta De Lukashenko Cada vez mais Membros das forças De segurança Do estado Entregam seus Distintivos E se unem Aos manifestantes Porque de acordo Com muitos Dos policiais Que pediram Demissão É uma guerra Contra pessoas Desarmadas E muitos Dizem que Não querem Bater Nos cidadãos De Belarus Essa crescente De manifestações No país Uma das antigas Repúblicas Que pertenciam A União Soviética Vem se intensificando Nos últimos Quinze dias Parece que dá Para dizer Que é uma espécie De primavera Na Bielorrússia Assim como foi A primavera árabe Ainda é muito cedo Para falar Na queda De Lukashenko Mas o fato É que Começa A permear Os assuntos Na seara Internacional E as pressões Sobre o país Devem crescer Na medida Que as notícias Internas São disseminadas Mundo afora Relatando Insatisfação Da população Com o atual Rumo da política Do país Em segundo Portal Revista Fórum Usambolt Testa positivo Para o Covid-19 Após festa Sem máscara E sem Distanciamento O homem Mais rápido De todos os tempos Usambolt Completou 34 anos Na última Sexta-feira E comemorou Com uma grande Festa Surpresa Em sua casa Na Jamaica Na celebração Organizada Pela namorada Do ex-velocista Casey Bennett Estavam presentes Algumas figuras Ilustres Do mundo Esportivo Como o jogador Inglês Ryan Sterling Do Manchester City Do Leon Do Abair Que também É jamaicano No domingo Bolto Fez um teste Sobre que estava Com o vírus Ontem Segunda-feira Ele anunciou Pelo Twitter Que está Assintomático E que se encontra Isolado Em casa E também Abre aspas Mantenham-se Seguros Meu povo Fecha aspas Disse ele Nem o homem Mais rápido Do mundo Escapou Do Covid-19 Mas enfim Melhoras A Usain Bolt Após uma Bela festinha Nada como Uma ressaca Sorológica Por assim dizer Não é mesmo Beto Guidini Isso mesmo Vamos para um rápido Intervalo comercial Na sequência Economia Agricultura E mercado financeiro Para você ficar Por dentro Logo cedo Pela manhã Do que acontece Nas cifras Do nosso mundo Agora 8 horas 22 minutos Conecta News Conecta Mais Web TV Conectando Você O seu crescimento A sua estabilidade A sua credibilidade Começam com Um primeiro passo Na Quirum Você encontra Cursos de idiomas Intercâmbios Reforço escolar Ginástica do cérebro Ensino superior Cruzeiro do Sul Quirum Centro Cultural Presente em toda a região Porque o seu desenvolvimento Nos move Dom Antônio É empório de carne O teu momento em casa Precisa ter qualidade Trabalhamos com cortes especiais Nobres e de procedência Tudo pro teu assado Tu encontra aqui Te esperamos Fogo Graúdo Assado e Milonga A Preto Veículos Conta com a linha de carros Chevrolet Para ir além do conforto Segurança e tecnologia Nas concessionárias Preto Você encontra também seminovos Peças para carros E acessórios originais Preto Veículos A Tana Roda Atua na prestação de serviços automotivos Há 29 anos Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus Oferecendo também baterias Baterias, paletas, geometria 3D, suspensão e freios Balanceamento O mais avançado alinhamento do mundo E muitos outros serviços para o seu carro Tana Roda O autocenter mais completo da região A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros Além de contar com linha de janelas Percianas, telas e telhados Sempre atentos a novas tecnologias Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação GB Vidros Você está trabalhando Assistindo Ouvindo música Ligando Enviando mensagens E nós estamos com você Nas inovações Nas descobertas Nas informações E nós também estamos com você A Dionet Telecom Manter você conectado É o que nos move Paludo Pneus Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória Sendo a primeira empresa do país A obter a certificação do Inmetro Para todos os tipos de reforma E também uma das pioneiras no segmento A obter a certificação da norma ISO 9000 Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus Com foco e respeito ao transportador Paludo Pneus Música Músicas Convidados E bom humor Benais Toda quinta Na Conecta Mais Muito bom dia Retornamos ao vivo para você O Conecta News A sua central de notícia A sua central de informação Aqui na Conecta Mais Disponível no canal 8 Da Dionet TV Também no Youtube No Facebook E na nossa homepage Todos os principais fatos Que se tornam informação A gente traz para você Todas as manhãs Agora em novo horário A partir das 8 horas da manhã E nós contamos com o apoio De Paludo Pneus Agente Autorizado Vipal Quiron Centro Cultural Dom Antônio Emporio de Carne GB Vidros Há 15 anos no mercado Preto Veículos Representante Chevrolet Adionet Telecom Está na Roda Pneus O autocentro mais completo Da região E Unimed Vale das Antas Que trazem as informações E antes de mais nada Beto Guidini O DENIT Informa que o trânsito Segue lento Na BR-470 Nos trechos Em Bento Gonçalves E também Entre Vila Flores E Veranópolis Por conta de Pintura do asfalto Então trânsito Bastante carregado Nesse momento Na BR-470 Para você que está Em deslocamento Ou precisa se deslocar Nessa manhã Saia um pouco antes Porque o trânsito Segue bastante Intruncado Na nossa BR Isso mesmo Agora 8 horas 27 minutos A previsão do tempo Para hoje Nessa terça-feira Segue instável Em todo o estado Do Rio Grande do Sul A temperatura Aqui em Nova Prata Pode chegar aos 24 graus A mínima 11 graus E o tempo Segue firme Nos próximos dias Agora em Nova Prata 14 graus E nós vamos Para as notícias Agora da economia Falamos que Pelo portal Infomone A Ibovespa Fecha em alta Com o exterior Apesar De adiamento Do programa Pro Brasil Já o dólar Cai a 5 reais E 59 centavos O Ibovespa Fechou em alta Ontem Segunda-feira Puxado pelo exterior Mais positivo Graças As notícias De novos tratamentos Para o coronavírus Nos Estados Unidos E com a redução Do número De novas infecções No país Hoje o índice SP500 Renovou o máximo Histórico Do fechamento Em 1,100% E 13,431 pontos Os índices Dow Jones e Nasdaq Também registraram ganhos E os números E os números da Bolsa De ontem Trazendo um resumo Para o investidor Caseiro As ações Da Eletrobras Saltaram mais de 9% Após rumores Do avanço Do projeto De privatização No Senado Esses rumores Saíram no último Final de semana Na medida em que O senador Eduardo Braga Poderia ser o relator Do texto Da privatização Da estatal No Senado A Petrobras Também viu seus números Valorizados E teve suas ações Com uma alta Superior a 1% O destaque negativo Da Bolsa No dia de ontem Foi a IRB Que teve uma queda Superior aos 3% Nos seus papéis Em segundo portal Da CNN Brasil Mesmo volátil O real pode ganhar valor Diante da sobrecarga De outras moedas A volatilidade do real Já é a maior do mundo Entre as moedas Relevantes Deve persistir Nos próximos meses Conforme o mercado Segue com atenções Voltadas Para os problemas Fiscais do Brasil Disseram Estrategistas Da DNP Paraíbas Na segunda-feira Mas o posicionamento Técnico Contra a divisa brasileira Já está sobrecarregado O que ampara Alguma chance De que o ajuste Conforme Outras métricas Como conta corrente Melhorando Segundo Gabriel Gerstein Estrategista Chefe global Para mercados Emergentes Do banco francês O real segue Afetado por um combo De incluir falta De carry Que é retorno Ajustado pelo risco Diante da selec baixa Incerteza sobre rumo De contas públicas Economia debilitada Pandemia E ruídos políticos E a gente segue E a gente segue Com a economia Pelo portal CNN Business A fundação Getúlio Vargas Aponta que a confiança Do consumidor No Brasil Cresceu Mas o ritmo Desacelera E subiu 1.4 pontos Fechando Em 80,2 O mesmo nível De confiança Que era apontado No mês de março Com esse resultado O índice Recuperou O total Da perda Acentuada De 22 pontos Em abril Mês em que a pandemia Teve o seu maior impacto Na economia E de acordo Com a FGV A melhora Do número Tende a refletir Uma melhora No consumo Segundo o portal Da CNN Brasil São Paulo Vai zerar tarifas Para abertura De empresas Por 60 dias O governador De São Paulo João Dória Anunciou Que o estado Irá Incentar as tarifas Para abertura De empresas Por 60 dias A partir de hoje Dia 25 Para empresas Individuais Limitadas Individuais E responsabilidade Limitada E sociedades Abertas E sociedades Cooperativas Segundo o presidente Da junta comercial Do estado De São Paulo SUSESP Walter Hiroshi A abertura De empresas Em julho De este ano Foi de 8% Superior Ao mesmo período Do ano passado E conforme Informou Hiroshi A maior parte Das empresas Abertas No mês de julho Deste ano 30,5% São setor De comércio E o nosso Destaque Do quadro Econômico Vem com a fala De Roberto Campos Neto Para o portal Reuters Que diz que Nós teremos Que ter Credibilidade Para manter O impulso Do crescimento A partir do mês De dezembro E o presidente Do Banco Central Trouxe essa informação Para falar Que todos os programas De injeção De injeção De valores E de crédito Na economia Seja pela forma Do auxílio Emergencial Seja pelos benefícios De preservação Do emprego Ou ainda Pelas linhas Como por exemplo O Pronamp O grande desejo Agora e a expectativa É que a economia Pegue no tranco A partir de dezembro E que o país Tenha credibilidade Para continuar O seu crescimento Que de acordo Com Roberto Campos Neto A crise Teve um comportamento Em V Após uma queda Acentuada A retomada Econômica Já é Constatada E o peso Dessa retomada Se dá A partir das medidas Feitas pela equipe Econômica Para proteger A população Em um primeiro momento Com o auxílio Emergencial E também Manter o faturamento Das empresas Ou o fluxo De caixa Delas A partir de ações Como o Pronamp E a partilha Das folhas De pagamento Entre empregadores E o governo Federal Campos Neto Agora Pede Credibilidade Para que o país Continue A sua rota Crescente A partir do mês De dezembro Quando teremos A tendência Que esses programas Sejam extintos E não ocorram Mais para o ano De 2021 Pensando Que o pior De 2020 Ficou Para trás E vamos Para as notícias Da agricultura A Ematera RS Está avaliando Prejuízos Do trigo Após De hadas De forte Intensidade Mas as áreas Do noroeste Terão perdas De 100% O Rio Grande do Sul Registrou incidência De hadas Sexta-feira Dia 21 E sábado Dia 22 Que afetaram As lavouras De trigo Do estado De acordo Com números Da Ematera RS Mais de 20% Das lavouras Estão em fase De floração E suscetíveis A danos Causados Pelo frio E pela geada Segundo o diretor Técnico De Matéria RS Alencar Cugeri A entidade Está realizando Um levantamento Para mensurar O tamanho Dos prejuízos Mas já é possível Afirmar Que algumas áreas Da região Noroeste Do estado Devem ter Perdas De 100% E uma informação Que vem do Jornal Do Comércio Há 20 anos Sem vacina Santa Catarina Ver seus negócios Ampliarem Após vencer A febre Aftosa Nós temos que relembrar Um episódio Que ocorreu Há cerca de 20 anos No município De Joia Quando um abate Sequencial De animais Teve que ser realizado Pois ali Se constatou Como um foco De febre Aftosa Não sei se tu vai Recordar desse episódio Beto Guidini Mas isso causou Uma grande Consternação E de lá pra cá O Rio Grande do Sul Teve que adotar As medidas sanitárias Necessárias De vacinação Do gato O fato é Que a Organização Mundial de Saúde Animal Nomeou Para o estado De Santa Catarina O único local No Brasil Livre Da febre Aftosa E isso fez Com que os negócios Na área da pecuária Para o nosso estado Vizinho Evoluíssem Em uma exponencial Crescente O que se espera Agora Já que o Rio Grande do Sul Este ano Também Terminou Aí a sua fase De vacinação Da febre aftosa É que possamos Seguir o mesmo caminho Pecuaristas Comemoraram A retirada Das vacinas Obrigatórias Porque isso Segundo os especialistas Melhora as condições De negócio Também melhora As condições De tratamento Do gato E a qualidade E a qualidade Da carne Se torna Superior Aguardaremos Para que Esta expectativa Se concretize Como um fato E que o pecuarista Gaúcho Possa colher Os frutos Destes anos Aí Que passamos Amíngua Por conta Desta vacinação Imposta Como uma medida Sanitária Em segundo Portal Estúdio FM Produtores Começam a semeadura Da safra de arroz 2020 Em diferentes regiões Do estado Oresicultores Começam a semear A safra 2020 2021 Em São Gabriel Na campanha Na localidade Inhatimum O produtor Giovanni Sari Planta Em áreas 100 hectares É cultivado Irga 424 RI A informação É do técnico Oresicultor Rogério Cantarelli Do primeiro núcleo De assistência técnica De assistência rural UNAT Do Instituto Rio Grandense Do arroz O IRGA Em Alegrete Santo Antônio Da Patrulha Também Já há trabalhos A campo Abre aspas São semeaduras Mais precoces No caso De Santo Antônio Da Patrulha Onde é No sistema De pré-germinado E vamos acompanhar O desenvolvimento Da lavoura E o efeito Das baixas temperaturas Informou O diretor técnico Do IRGA Ivo Melo E falando também Para o agronegócio Dessa vez No setor do leite Pelo Jornal Do Comércio O preço do leite E agora Está atrás Apenas da média De agosto De 2016 Quando atingiu 1,78 Apesar do patamar Elevado De acordo Com o CPEA O preço do leite Chegou a ser pago E foi ultrapassado Com uma folga A expectativa É de alta De 10% Na média Brasil Para o mês De agosto Então Atenção Os produtores Dos tambos De leite Da nossa região Que são Vários Podemos ter Alta nos preços De entrega No mercado A partir do mês De agosto Conforme o CPEA No destaque Do Jornal Do Comércio E pelo portal Notícias Agrícolas O milho Fecha Ontem Segunda-feira Ainda em alta No Brasil E já valorizou Mais de 17% Em agosto A segunda-feira Ontem Dia 24 Chega ao final Com preços Do milho Mais altos Do mercado Físico Brasileiro Em levantamento Realizado Pela equipe De notícias Agrícolas Não foram Percebidas Desvalorizações Em nenhum Das traças Já as valorizações Apareceram Em Porto Paranaguá Cândido Mota Ubiratã Londrina Marechal Cândido Rondon Cafelândia Palma Sola Eldorado E os preços A 51 reais Cascavel Paraná Nombitoque Panambi Brasília São Gabriel E Oeste E Castro 6% E o preço Chegando A 53 reais Muito bem Beto Guidini Os destaques Do câmbio E do mercado Financeiro Para o nosso Telespectador Começando pelo Movimento das Bolsas A Ibovespa No dia de ontem Fechou em alta De 0.77 Em Nova Iorque O Dow Jones Alta de 1.35 E o Nasdaq Alta de 0.60 Nesse momento As bolsas europeias Todas elas Operam no positivo E os destaques Do oriente Com movimentos Já encerrados O Nikkei Em Tóquio Alta de 1.35 E o chinês Xangai Com queda De 0.36 E pelo câmbio O dólar Fechou ontem A R$ 5,59 O euro R$ 6,61 A libra R$ 7,32 Pela bolsa De cereais A soja Máximo R$ 127 Mínimo R$ 120 O milho Máximo R$ 49 E mínimo R$ 43 Já pelo preço Da carne A rouba Do boi Máximo R$ 222 E R$ 50 E mínimo R$ 217 A rouba Da vaca Máximo R$ 220 E mínimo R$ 210 8 horas 40 minutos Vamos a um rápido Intervalo comercial Voltamos já Conecta News Conectando você A Preto Veículos Conta com a linha De carros Chevrolet Para ir além Do conforto Segurança E tecnologia Nas concessionárias Preto Você encontra Também seminovos Peças para carros E acessórios Originais Preto Veículos Paludo Pneus Tradição e qualidade São atributos Que definem Sua trajetória Sendo a primeira Empresa do país A obter A certificação Do Inmetro Para todos Os tipos De reforma E também Uma das pioneiras No segmento A obter A certificação Da norma ISO 9000 Trabalhamos Para ser A melhor solução Em pneus Com foco E respeito Ao transportador Paludo Pneus A GB Vidros Está presente No mercado De instalação De vidros Além de contar Com linha De janelas Percianas Telas E telhados Sempre atentos A novas tecnologias Nossa missão É entregar Qualidade E garantir A sua satisfação GB Vidros Dom Antônio É empório De carne O teu momento Em casa Precisa ter Qualidade Trabalhamos Com cortes Especiais Nobres E de procedência Tudo Para o teu assado Tu encontra Aqui Te esperamos Fogo Graúdo Assado E milonga Durante os últimos meses A Unimed A Unimed tem desafiado Você a mudar Um hábito E encontrar A sua melhor versão O novo coronavírus Apareceu E vamos precisar Do esforço De todo mundo Por isso A gente tem um novo desafio Até tudo voltar ao normal Fique o máximo possível Em casa Cuidar de você Esse é o plano Unimed A Tana Roda Atua na prestação De serviços automotivos Há 29 anos Fornecendo uma completa linha De produtos e serviços Para rodas e pneus Oferecendo também Baterias Paletas Geometria 3D Suspensão e freios Balanceamento O mais avançado Alinhamento do mundo E muitos outros serviços Para o seu carro Tana Roda O Auto Center Mais completo da região O seu crescimento A sua estabilidade A sua credibilidade Começam com o primeiro passo Na Quirum Você encontra Cursos de idiomas Intercâmbios Reforço escolar Ginástica do cérebro Ensino Superior Cruzeiro do Sul Quirum Centro Cultural Presente em toda a região Porque o seu desenvolvimento Nos move Música Músicas Convidados E bom humor Benaz Toda quinta Na Conecta Mais Retornando ao vivo Para você Com o Conecta News Sua central de notícia E informação Lembrando para você Que no próximo bloco No link de Skype Ao vivo Conosco Diretamente Da capital Federal Da República Em Brasília O deputado federal Ronaldo Santini Falando sobre as obras Da BR E as expectativas Para a conclusão Do trecho Entre André da Rocha E Lagoa Vermelha Fique conosco No próximo bloco E a gente lembra você Que nessa quinta-feira À noite Estreia um novo programa Na grade de programação Da Conecta Mais Trata-se do programa Be Night Com Vini Bedim Um talk show Descontraído Com música Atualidade E entrevistas Muito boas Para você Acompanhar E hoje à noite No Hora Bolas Às 22 horas A delegada Liliane Kram Aqui titular Da DP De Nova Prata Em um bate-papo Descontraído Com a bancada Mais efêmera De Nova Prata E região Hora Bolas Às 22 horas Beto Guidini Política Estado E atualidade Nesse bloco Para o nosso telespectador E vamos à previsão do tempo A previsão do tempo Para hoje Terça-feira Segue estável Em todo o estado Do Rio Grande do Sul A temperatura Aqui em Nova Prata Pode chegar aos 24 graus O tempo Segue firme Nos próximos dias Agora são 14 graus Aqui em Nova Prata E seguimos Pela parte Do que ele próprio As afirmações foram feitas Na manhã De ontem Segunda-feira Durante o discurso Presidencial No evento Brasil vencendo A Covid-19 Ao discursar Para médicos Que receitam Medicamento A base Hidóxico Cloroquina Aos infectados Pelo novo Coronavírus Bolsonaro reconheceu Que a cloroquina Não tem comprovação Científica Muito bem Seguem os tapas e beijos Entre o presidente Da república E os jornalistas Tem que lembrar Que no último final De semana Ele queria dar Uns supapos No jornalista Mas ele só falou Ele não fez E seguindo pelo portal Infomoney O governo adiou O anúncio Do mega pacote De socorro econômico E de também De contorno As crises sociais São as medidas Econômicas e sociais Indefinições Em alguns pontos Dos programas A serem adotados Foram apontados Pelo presidente Como motivo Do cancelamento Por hora Do anúncio Desse novo programa Vire aí O Renda Brasil E outras questões Vinculadas Aí O chamado Pelo ministro Paulo Guedes Como o Big Bang Econômico Que vai reinventar Toda a cadeia Da economia E da sociedade Brasileira A partir de programas De incentivo De renda mínima E também voltada Para as atividades Empresariais Segundo o portal Da CNN Brasil Bolsonaro amplia Para seis meses Prazo máximo Para redução De salário E jornada O presidente Jair Bolsonaro Sem partido Ampliou para seis meses O prazo máximo Pelo qual as empresas Podem suspender Contratos de trabalho Ou reduzir Proporcionalmente As jornadas de trabalho E os salários Dos seus empregados Inicialmente Os empregadores Poderiam reduzir As jornadas Dos salários Em até 70% Por três meses E suspender Contratos de trabalho Por dois meses E uma informação Um tanto quanto Incomum Para você A partir de agora A Polícia Federal Pelo portal Fórum Investiga A ameaça Sofrida pelo Consulado Chinês Em São Paulo De acordo com a reportagem Na última Sexta-feira Dia 21 O consulado Recebeu Um e-mail Apontando aí Que poderia ser Que deveria Encerrar Suas atividades Se não Sofreria Retaliações Os membros Do Corpo Diplomático Acionaram a Polícia Federal Que fez uma operação Já na segunda-feira Onde foi Apreendido Computadores Aparelhos Celulares E a busca Da motivação Da eventual Participação De envolvidos A questão É tratada Como ameaça De terrorismo Segundo o portal Da CNN Brasil O Ministério Público Federal Pede soltura De Dario Messer O Ministério Público Federal Apresentou o recurso Pedindo a soltura De o doleiro Dario Messer E a apreensão De seu passaporte E o uso De tornozeleira Eletrônica O bilionário De acordo Com a colaboração Premiada Que fechou Com investigadores O doleiro Dos doleiros Aceitou cumprir Três anos De reclusão Em regime Fechado Muito bem A gente tem aí Essa informação No começo Do editorial Havia mencionado Que seria a prisão Domiciliar Ledo Engano Ele ficará De tornozeleira Em regime Inicialmente Fechado Ele que fez Um dos maiores acordos De delação Premiada E vai repatriar Aos cofres públicos Mais de um bilhão De reais De acordo Com as últimas Informações E seguindo E seguindo pelo Correio do povo De acordo Com o ministro Fachin Do STF Ele diz que Abre aspas O planeta Virou uma sala De emergência E a resposta Não é apenas Uma vacina Ele disse Que problemas Estruturais No Brasil Exigem soluções Permanentes E essa foi a fala De Edson Fachin Do Supremo Sobre a pandemia E para a emergência sanitária Dependemos de políticas públicas De saúde Permanentes Para a emergência social Dependemos de políticas Inclusivas Especialmente De acesso A educação E meios Que promovam As escolas públicas Privadas E comunitárias E as instituições Filantrópicas Reflexões De Edson Fachin Um dos 11 ministros Do STF E segundo o portal Extra A justiça paraguaia Permite que Ronaldinho Gaúcho E Assis Retornem Ao Brasil Foram 171 dias Sem solo paraguaio O que corresponde A mais de 5 meses Desta segunda Ronaldinho Gaúcho E seu irmão Assis Enfim Ouviram Do juiz Gustavo Amarillo A permissão De deixar o país A dupla Dos ex-jogadores Aceitou As condições Propostas Pelo Ministério Público Local E recebeu O aval Para cumprir No Brasil A pena Por uso De documentos falsos Para isso Irão desembolsar Cerca de 1.1 milhão De reais Em multa Então Ronaldinho Saiu da linha Do impedimento No Paraguai Que trocadilho Hein Beto Mas enfim Depois de 6 meses Nessa situação Embromática Por assim dizer Ronaldinho e Assis Estão permitidos A voltarem Para o Brasil Vão se sediar No Rio de Janeiro Onde deverão Se manter Em constante Comunicação Com a justiça Paraguaia Que embrólio Que os irmãos Assis Se meteram Em Beto Guidini Isso mesmo E pelas notícias Da atualidade Segundo o portal Da CNN Brasil Nos Estados Unidos Uma macieira Considerada A matriarca Da indústria Da maçã Morre Aos 194 Aos 194 Anos Uma macieira Considerada A mais antiga Da região Do Noroeste Da América Do Norte Morreu Aos 194 Anos A velha macieira Ou the apple tree Em inglês Como a árvore É conhecida Foi plantada Na cidade Vancouver No estado De Washington Em 1826 Quando comerciantes De peles De Hudson Bay Company Se estabeleceram Na área E uma notícia Boa também Pela atualidade Sobre as questões Da natureza Pelo portal CNN Filhotes De tartaruga Em extinção São soltos No mar Da Bahia 37 filhotes De tartaruga Da espécie Oliva Que está Em extinção Foram soltos No mar De Salvador Nesse final de semana Os filhotes Nasceram Após os ovos Serem enterrados Na areia E foram encontrados Na praia Da Barra Que estava fechada Devido às restrições Do Covid-19 Após serem tratados Pelo projeto Tamar Os filhotinhos Foram soltos No mar Para repovoarem Veja que fato Curioso Beto Guidine Se a praia Da Barra Não estivesse Fechada A tartaruga Não teria posto Seus ovos Ali Fatos que A pandemia Também É fonte de vida Não é mesmo? Isso mesmo E agora Vamos para as notícias Do estado Do Rio Grande do Sul E começamos Pelo portal Do Correio do Povo O governo Do Rio Grande do Sul Define 12 regiões Em bandeira vermelha O governador Eduardo Leite Divulgou ontem Segunda-feira Que 12 das 21 regiões Ficarão com a bandeira Ficarão com a bandeira vermelha Na 16ª rodada Do distanciamento Controlado As áreas As áreas de lajeado Santa Cruz do Sul Apresentaram aumento De contaminação Nesta semana E foram classificadas Com alto risco Para o coronavírus E uma informação Agora o programa A partir da inovação Tecnológica Agora basta saber Se nas blitz Que a gente vai ter em volta Se o pessoal Vai pagar Os seus débitos No ato Pelo sistema Eletrônico bancário A gente tem que ressaltar Que não é pagar Para o guarda De trânsito E sim pagar Através de um sistema Informatizado O projeto Merece elogios Porque termina Com essa burocracia E com eventuais Inconvenientes Daqui a pouco O sujeito Nem lembrava Que tinha débito Em existência E acaba descobrindo Quando chega A prancha do guincho Né Beto? Exatamente Segundo o portal Corrêa do Povo Parceria Fará testagem De Covid-19 Em 27 mil Trabalhadores Da construção civil Em Porto Alegre Um total De 27 mil Trabalhadores Da construção civil Em Porto Alegre Será testada Contra Covid-19 A medida Faz parte De uma iniciativa Do Sindicato Da Indústria E da Construção Civil O Sindicato Com RS Em parceria Com o Serviço Social Da Indústria O SESI A testagem Deverá ter O início Ao longo desta semana Porque ainda está Sendo feito Um levantamento Dos nomes Dos funcionários Que atum Nos 192 Canteiros De obras Da capital E a gente segue Com informações Pelo portal O Repórter O Hospital De Clínicas De Porto Alegre Precisa de doação De sangue Durante a pandemia Do Covid-19 Houve uma queda Gradual Nas doações E os estoques Estão próximos A zero Como a foto Estampa Para você aí E com a pandemia As doações São necessárias Haja vista Que a demanda Por sangue Cresceu E o banco De sangue Fica na rua São Manuel Número 543 No segundo andar O horário De funcionamento É de segunda A sexta-feira Das 8 Às 17 E do sábado Das 8 Às 12 Para quem estiver Interessado Em fazer uma boa ação Segundo o portal O Jornal do Comércio A Justiça Libera concessão Do mercado público Em Porto Alegre A Prefeitura de Porto Alegre Conseguiu Na Justiça Estadual A suspensão Da eliminar Que impedia A continuidade Das medidas previstas No edital De concessão Do mercado público Decisão Do Tribunal de Contas Do Estado DSE Havia interrompido Os procedimentos Para o futuro Concessionário Do empreendimento Dois grupos Haviam se habilitado A disputa A abertura Dos envelopes Que foi suspensa No fim de julho Já foi agendada Para esta quarta-feira Amanhã Dia 26 Às 14 E agora Um bom exemplo Para a gente Encerrar as notícias Do nosso Estado Do Rio Grande do Sul Uma família De agricultores Improvisaram Uma sala de aula No meio da roça Para que o filho Tenha sinal de internet E possa continuar Os seus estudos Isso aconteceu Em Estrela Velha Uma cidade aí Que fica No interior A 180 quilômetros De La Jato Onde a família Dos agricultores Odilésio Somavila E Dejanira Somavila Resolveram Construir aí Uma barraca Improvisada Para que a filha Pudesse seguir As suas aulas Em meio A lavoura Já que o sinal Da internet É melhor Nesse local E a mãe Disse né Que o trabalho Na roça É árduo E duro Mas que isso Não deve aí Deixar de dar A oportunidade De educação Aos filhos Um belo Exemplo Que a gente Traz no finalzinho Desse bloco Nós contamos Sempre com o apoio De Paludo Pneus Agente autorizado Vipal Quiron Centro Cultural Dom Antônio Emporio de Carnes GB Vidros Há 15 anos No mercado Preto Veículos Representante Chevrolet Adionet Telecom Tá na roda pneus O autocenter Mais completo Da região E Unimed Vale das Antas No próximo bloco Ao vivo Conosco O deputado Ronaldo Santini Falando diretamente De Brasília Sobre as obras Da BR-470 Fique conosco Agora 8 horas 58 minutos Conecta News Conecta Mais O FTV Conectando Você Dom Antônio Emporio de Carne O teu momento Em casa Precisa ter qualidade Trabalhamos com cortes especiais Nobres e de procedência Tudo pro teu assado Tu encontra aqui Te esperamos Fogo Graúdo Fogo Graúdo Assado E Milonga A Tana Roda Atua na prestação de serviços automotivos Há 29 anos Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus Oferecendo também baterias, paletas, geometria 3D, suspensão e freios Balanceamento O mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro Tana Roda O autocenter mais completo da região O seu crescimento, a sua estabilidade, a sua credibilidade começam com o primeiro passo Na Quirum você encontra cursos de idiomas, intercâmbios, reforço escolar, ginástica do cérebro, ensino superior, cruzeiro do sul Quirum Centro Cultural Presente em toda a região Porque o seu desenvolvimento nos move Lions Club de Nova Prata apresenta Chá beneficente em prol à Liga Feminina de Combate ao Câncer Dia 27 de setembro no Salão Paroquial de Nova Prata A qualidade de sempre, agora na sua casa Com porções individuais para retirada Fique em casa e continue apoiando essa causa Apoio Conecta Mais Paludo Pneus Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro Para todos os tipos de reforma E também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000 Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus Com foco e respeito ao transportador Paludo Pneus A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet Para ir além do conforto, segurança e tecnologia Nas concessionárias Preto você encontra também seminovos Peças para carros e acessórios originais Preto Veículos A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros Além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados Sempre atentos a novas tecnologias Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação GB Vidros Músicas, convidados e bom humor The Night Toda quinta na Conecta Mais Retornando ao vivo para você Diretamente dos estúdios da Conecta Mais Aqui em Nova Prata Levando informação para toda a nossa região Através do Youtube, do Facebook E também do Canal 8 Da Dionet TV Disponível para você no serviço de assinatura E agora a gente tem a honra de receber Diretamente de Brasília Falando conosco ao vivo O deputado Ronaldo Santini Que virá falar sobre o projeto de licitação Das obras da BR-470 Bom dia deputado O senhor me escuta e me vê? Bom dia Thiago Te escuto bem Te enxergo bem também A conexão está muito boa É um prazer muito grande poder conversar contigo Com nossos telespectadores Ouvintes do Conecta Mais Da Nova Prata E de toda a região que nos acompanha nesse momento Deputado A gente agradece a abertura na sua agenda Para fazer esse esclarecimento para a população Há pouco mais de uma semana Recebemos a informação de que o DENIT A gente haveria de publicar Um edital de licitação Para o projeto das obras da BR-470 Que pretende ligar André da Rocha até Lagoa Vermelha Uma obra aguardada por gerações Deputado O que o senhor pode nos falar Sobre o andamento desse projeto E quais são as expectativas em torno dele Já que toda a nossa população local Aguarda ansiosamente a conclusão dessa obra Olha, esse é um trabalho que vem sendo realizado Há muitos anos Como você mesmo colocou E há aguardado há décadas Para que isso pudesse chegar no momento Que nós estamos chegando O processo todo começou Quando nós, numa decisão com a SIC Serra Comandada pelo Adhemar Petri E depois substituído pelo Edson Morello Aí da Nova Prata E a MESLE Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste Resolvemos fazer um movimento Para federalizar a nossa 470 Diante da falta de investimentos Que existia na manutenção desta rodovia Na conservação desta rodovia E, portanto, partimos em busca de assinaturas Para fazer a federalização da obra Quando nós começamos esse trabalho Nós nos demos conta, Tiago Que essa obra tinha uma sobreposição de traçados Onde parte do trecho era federal Parte do trecho era estadual E não havia muita clareza Com relação ao que estava Sob o domínio do DAI E o que estava sob o domínio do DENIT E a gente precisava uniformizar Esse processo Então, lá naquele período Se decidiu construir Um estudo de viabilidade técnica Econômica e ambiental De todo o traçado da rodovia E não tão somente Da ligação de André da Rocha Até Lagoa Vermelha E essa decisão Ela tinha o escopo De saber a viabilidade Que essa obra teria Caso ela fosse totalmente realizada Então, se levou em conta A melhoria no trecho De Barracão até Lagoa Vermelha Que foi pavimentado recentemente O anel viário contorno de Lagoa Vermelha A conclusão do trecho não pavimentado De André da Rocha Até Lagoa Vermelha A melhoria do trecho pavimentado Entre André da Rocha e Nova Prata Porque ela é uma rodovia Em padrões estaduais E, inclusive, as pontes Não foram projetadas Então, teria que se trabalhar A melhoria nesse sentido A duplicação da Serra das Antas As paralelas nas cidades Que cortam a BR Nova Prata Vila Flores Veranópolis A realização das paralelas Dos viadutos Das rotas E foi se trabalhando esse processo Até a chegada dela O entroncamento Dessa rodovia Lá em Camacuã Portanto, um estudo Muito completo Muito mesmo Bem realizado Pelo DENIT Quando concluiu-se esse estudo Chegou-se à conclusão De que essa é uma rodovia Que tem alto retorno ao país Caso ela seja realizada Com taxa de retorno De mais de 45% Dos valores investidos Em seis anos É a rodovia mais viável Hoje dentro do Rio Grande do Sul A partir disso O nosso ministro Tarcísio Em reunião que tivemos Aí novamente Com a CIC Serra Junto com a MESA Porque isso é um trabalho Que tem sido realizado Sempre em parceria O ministro Tarcísio Nos informou Que a rodovia Estava nas prioridades Do governo federal Porém Ele precisava Concluir algumas obras Que estavam em andamento Antes de iniciar Essa importante obra E isso era uma decisão De governo Que não seria Modificada Enquanto não houvesse Sinalização de começo Meio e fim da obra Decisão acertada Aliás Diga-se de passagem Porque são tantas obras Que iniciam e param Pelo meio do caminho Que a gente acaba Concordando com a postura Do ministro Tarcísio Diante disso Nós iniciamos um processo Então Para que nós Pudéssemos dar sequência Ao edital Do projeto Dessa obra Porque são passos Que precisam ser cumpridos A licitação do projeto É o primeiro dele Você conhece O custo da obra A partir do projeto Da obra Depois de conhecer O custo Você parte Para a segunda fase Que é A licitação Da obra Propriamente dita Que é saber Qual a empresa Que vai ser responsável Pela realização Pela realização Da obra E concomitante a isso Ou um pouco antes Um pouco depois Você já sai em busca Dos recursos Para a realização Da obra E nesse sentido O ministro então Publicou agora No início do mês O edital No diário oficial Abrindo prazo Para as empresas Projetistas Desenhistas De projeto De rodovias Para que se Habilitassem Nesse processo E agora Dia 30 de agosto Nós vamos conhecer A empresa responsável Pelo projeto Da BR-470 Conforme prevê O edital Publicado No diário oficial E já Em fase De licitação E deputado Santini Uma informação A gente acompanha E é fato Aqui em toda A nossa região A grande mobilização Inclusive hoje Pela manhã A gente reportou Para os nossos Telespectadores Uma certa lentidão No trânsito Causado justamente Por obras De recuperação E de manutenção Da BR-470 No entorno Do eixo Entre Nova Prata E Veranópolis Quem há pouco tempo Atrás Trafegava por essa Rodovia Presenciava O verdadeiro Escárnio Que era se deslocar Pela Serra das Antas Na época Ainda que ela Pertencia ao Estado Porque a conservação Era deplorável Agora a gente vai Acompanhando Que semestralmente Equipes desenvolvem Trabalhos Sejam eles de roçada Sejam eles de pintura Sejam de melhorias A gente vê Um constante Aplicação Por parte do DENIT Na manutenção Dessa importante Rodovia Para toda a região Esse ano Tivemos também A inauguração Do trevo No entroncamento Entre Nova Prata E o acesso E o acesso da 470 Até André da Rocha Com um trevo novo Concluído aqui Na nossa região O que dá respaldo As falas do senhor Acerca de todo Este empenho De diferentes órgãos De trazer Esta bela rodovia Que é importante Para toda a região A pergunta Que chega para nós Pelo telespectador E que eu vou repassar Agora estamos Em fase do projeto O senhor nos disse Que no próximo dia 30 Iremos conhecer A empresa projetista Que terá o interesse De executar O desenho Dessa obra Existe uma projeção Interna De quando de fato As máquinas Poderão chegar Aos canteiros de obra Aqui na região E iniciar A toada Da construção De André da Rocha Até Lagoa Vermelha Olha Tiago Tem Tem Estimativa de tempo Que a gente pode Trabalhar Mas que não dá Para assegurar Porque tudo aquilo Que envolve Processo de licitação Que envolve Disputas Que provavelmente Irão existir Pela obra Porque é uma obra Muito significativa É uma obra Que vai movimentar Um bom volume De recursos Não dá Para se Asegurar O prazo matemático Veja você Que nós tínhamos Uma data prevista Para esse digital Para maio Ele acabou saindo Em agosto Não foi uma decisão Deliberada De postergar isso Foi a questão Do Covid A questão Da pandemia Que se instalou No país E que acabou Atrapalhando Todo o andamento Do nosso processo Mas são situações Como essa Ou parecidas Com essa Que podem atrapalhar O nosso calendário Da execução Vamos botar Vamos botar Que seja Uma situação Que nós não tenhamos Nenhuma surpresa No meio do processo E que ele possa Transcorrer De forma normal Nós temos agora Dia 31 de agosto A abertura Do edital Para o projeto Da obra O projeto Tiago Esta rótula E lá Esse processo Para o segundo De forma conjunta Essa obra Torne uma frustração Temos bons indícios Da cidade E da região Todos em torno De uma causa O segundo Desculpa Tem uma ligação Entrando aqui Eu não consigo Preciso Dispensar ela O segundo Fato Que nos movimenta Nesse processo É O apoio Que a gente tem Da bancada A bancada Federal gaúcha Nós criamos A frente parlamentar Aqui Em defesa Da BR 470 Tem gente Que não Que não Se toca Que a gente Dá o ente Que não pode Atender Então Fica insistindo Nós juntamos Criamos a frente Parlamentar Em defesa Da BR 470 E Nessa frente Parlamentar Nós temos Mais de 190 deputados Do Brasil inteiro Que se juntaram Nesse processo Então Isso dá Um peso Político Muito importante Para a nossa obra Nós conseguimos Fazer com que A BR 470 Fosse enxergada No mapa Da infraestrutura Nacional Como uma rodovia De importância Pelo estudo Da viabilidade técnica Que foi realizado Lá atrás Então Quando você chega Numa taxa de retorno De 45% Dos valores investidos Você Em 5 anos Você percebe O quanto Esta rodovia Pode ser transformadora Para a nossa região Para o estado E para o país Não é Por uma questão De vaidade Ou que a gente Gostaria de ter Essa BR Para poder Não ter que trafegar Mais em estrada De terra Que por si só Já seria Uma grande justificativa É pela importância Econômica Que ela tem De ligar O porto De Itajaí Com o porto De Rio Grande Então Para nós A crença De que isso Está muito mais Próximo De acontecer É baseada Em dados técnicos Como nos parece Tiago Que o ministro Tarcísio É um ministro Que tem Uma tecnicidade Muito superior Às decisões políticas Eu estou muito confiante Assim como O nosso Presidente da Ames Assim como O nosso Presidente da SIC Serra De que desta vez Vai Desta vez Nós vamos conseguir Tirar do papel Porque nós Não apreensamos A decisão política De fazer a obra E sim a técnica E a técnica Foi muito bem Realizada Pelos técnicos Do ENIT O Adalberto Jurac Que é o nosso Regional Aí se dedicou Muitas horas Para que esse estudo Pudesse chegar Da forma que chegou E nós temos Um resultado Hoje que é Praticamente incontestável Do ponto de vista Da importância Da rodovia Claro Que para isso Nós precisamos Como eu te disse Vencer A parte do projeto Da licitação Do projeto Vencer A parte da licitação Da obra E buscar os recursos Não é Não é tão somente Bom, está pronto Está licitado Tem que garantir O orçamento E a garantia Do orçamento Ela vai se dar Pela bancada Federal gaúcha Se nós conseguirmos Manter esse grau De unidade Que nós temos Tendo aqui Hoje em Brasília Deputado Santini Eu tenho que Refletir a sua fala Acerca do trabalho Do ministro Tarcísio Da infraestrutura Porque a gente Acompanha Através dos fatos E dos noticiários O empenho Do ministério Da infraestrutura Em entregar Um bom número De obras E que as obras Sejam acima de tudo De significação Técnica A gente acompanha A pauta de reestruturação Do sistema ferroviário Por exemplo E também Outras rodovias Que ele tem colocado Como prioritárias Para o desenvolvimento Do Brasil Isso é fato A gente tem acompanhado E assim como Quando as coisas Ruins acontecem A gente traz As coisas boas Também devem ser faladas E o trabalho Do ministro Tarcísio Vem sendo pautado Com uma caneta técnica Extremamente precisa E a gente pretende ver Aqui para a nossa região Essa caneta passando E trazendo O início De uma obra Que trará sim Progresso E uma ligação portuária Extremamente importante Que vai dar Para a indústria E o agronegócio Da nossa região Uma vazão expressa Diretamente rumo Ao porto de Itajaí O que se torna Um ganho de importância Na competitividade Dos nossos produtos E também Dos nossos negócios O senhor Deputado Santini Falou a respeito Da mobilização Da bancada gaúcha E aproveitando A oportunidade Que o senhor Está aqui Quais são Os principais Fatos Que são debatidos Na bancada federal Ali no parlamento Para a nossa região O que o senhor Pode trazer Que está sendo Trabalhado No âmbito Do parlamento Para se refletir Em benefícios Aqui de toda A região da serra Olha, eu acho Que o principal Foco da bancada Neste momento Tem sido A questão Da infraestrutura Sem dúvida alguma Veja que Eu presido As duas frentes Parlamentares Tanto a da conclusão Das obras Da BR-470 Quanto a conclusão Das obras Da BR-285 A BR-285 Na ligação Entre São José dos Ausentes E divisa com Santa Catarina É outra obra Que há décadas Vinha sendo trabalhada Para que nós pudéssemos Ter esse processo Concluído Eu lembro, Tiago De muitas e muitas Viagens que foram feitas Ali pelos prefeitos De São José Pelos prefeitos De Bom Jesus Pelo prefeito De André da Rocha Que em inúmeras oportunidades Vacaria Estiveram aqui em Brasília No DENIT Para que a gente pudesse De forma conjunta Demonstrar A importância Dessa obra Porque criou-se No imaginário Dos nossos Conterrâneos Dos nossos Amigos Que uma obra Competia com a outra O que não é verdade Não existe competição Entre a 285 E a 470 Por muitos E muitos anos Vendeu-se Essa ideia E talvez isso tenha Nos prejudicado muito No andamento Desse processo Quando nós começamos Esse trabalho E conseguimos juntar As duas regiões Em torno da mesma causa Que é o desenvolvimento Da nossa região Perceba que as coisas Deslancharam De forma significativa Nós conseguimos A federalização Da BR-470 Nós estamos agora Anunciando aí Daqui mais Dez Oito, dez dias O edital Para a conclusão Dos oito quilômetros e meio Que faltam Da BR-285 Na ligação De São José dos Ausentes Com Santa Catarina Nós temos um processo Todo de estudo Para a duplicação Da Serra das Antas Que já está Bem adiantado Que foi sugerido aí Pela SIC Serra Pelo Edson Morello Nós temos A melhoria Da questão Da indústria Que vai acabar Sendo atraída Para a nossa região Com fortes investimentos Especialmente nos municípios Que estão em torno De Nova Prata Como André da Rocha Por exemplo É um município Que provavelmente Vai ter muito Um aumento significativo Da sua capacidade De investimentos Então a bancada Hoje ela se preocupa Em assegurar Recursos para a saúde Para que a gente Possa ter melhorias No nosso setor hospitalar Recursos para a segurança Pública Com a destinação De emendas Para viaturas Para melhoria Mas não esquece Independente de sigla partidária E dos três senadores E dos três senadores No sentido de fazer Com que este conjunto De parlamentares Trabalhem pelo Rio Grande E mais A associação Aos parlamentos De Santa Catarina E do Paraná também No modelo Que a gente Por muitos anos Invejou Da unidade Que existia no Nordeste Por exemplo Em torno de uma causa Agora Nós temos trabalhado Muito Em parceria Com Santa Catarina Com o Paraná Com os demais estados Da federação Trocando apoio Para que a gente Possa fazer Com que o nosso estado Se desenvolva A duplicação Da 116 A conclusão Da ponte do Guaíba Como eu falei A melhoria Da ponte do Rio dos Sinos Tudo isso É fruto De um trabalho Da bancada federal Gaúcha Em parceria Com o governo federal E com os governos estaduais E parlamento estadual Muito bem Deputado Santini Interessante Essa posição De uma mobilização Entre as bancadas Dos três estados Da região sul Porque o telespectador Que não sabe A gente vive No Brasil E existe de fato Uma deficiência De representação Muitas vezes Um voto De uma região Da região norte Vale muito mais Do que um voto Da região sul Pelas questões De coeficiente eleitoral E outras tecnicidades Que existem Em torno De todo este Processo democrático E a mobilização Conjunta Deve sim Garantir melhores Retornos Para a nossa região Há exemplo Do que o norte E o nordeste Já fazem Há bastante tempo Deputado Santini Em função do tempo A gente tem que ir Escorrendo para o final E a última pergunta E consideração Que eu deixo para o senhor É a consideração Para o senhor Falar com a população De Nova Prata Veranópolis André da Rocha E todos os nossos Municípios atingidos Aqui pelo sinal Da Conecta Mais E o pedido é Quando que o senhor Virá a Nova Prata Para comparecer Aqui nos nossos estúdios E ter uma entrevista Ao vivo Sem essa limitação Temporal do nosso bloco Nesse momento Eu agradeço o convite Farei isso Na primeira oportunidade Que eu consiga Sair de Brasília Eu estou Isolado Estou positivado No Covid Então estou cumprindo O meu isolamento Felizmente Sem sintomas Sem sintomas Bem leves Graças a Deus Estou cumprindo O isolamento Assim que concluir Essa parte Que eu estiver Imune ao vírus Eu vou passar em Nova Prata Para dar um abraço Em vocês Com relação A questão Do recado Para a nossa região Eu quero lembrar A todos Que isto Não é Uma causa Partidária Isto é uma causa De mandato De todos nós Nada disso Estaria acontecendo Se lá atrás Nós não tivéssemos Antes de nós Outros prefeitos Que iniciaram o processo Outros vereadores Que iniciaram o processo Outros deputados Que trabalharam Por esse processo E que foram Nos ajudando A chegar Até esse momento Não existe vitória Individual Nesse processo É uma vitória coletiva Cada conquista Cada obra Cada rótula Cada pedacinho De chão Que é patrulado Em cima da BR-470 Tem uma unidade Em torno dela Eu quero agradecer Muito Mais uma vez O apoio Da Câmara de Vereadores Das Câmaras de Vereadores Eu quero agradecer Muito o apoio Da CICSER Na pessoa do Marcelo Que é o presidente Hoje do Morelo Que é o nosso representante Aí Nova Prata Quero agradecer A Mesne Pelo apoio incondicional Que vem dando A esse processo E a todos vocês Pela credibilidade E a confiança Que me deram De poder estar aqui hoje Mesmo em condições precárias Sem o mandato Efetivo Mas podendo trabalhar E levar a voz Da nossa região Que aliás Se tornou a única Voz Que acabou sendo A única representação Aqui em Brasília Legitimamente Da região E agradecer Ao Parlamento Estadual O deputado Carlos Burio Que preside A Frente Parlamentar Em Defesa Da República Por enxergar A nossa região E nos dar A esperança De termos De termos De termos Concluída Comercial No calendário No calendário Com a sua Expo André Da Rocha Agora sim Nós vamos Para um rápido Intervalo comercial Na sequência Nós voltamos Com você Aqui no Conecta News Fique conosco Paludo Pneus A melhor solução Em pneus Com foco E respeito Ao transportador Paludo Pneus A GB Vidros A GB Vidros Está presente No mercado De instalação De vidros Além de contar Com linha de janelas Persianas Telas E telhados Sempre atentos A novas tecnologias Nossa missão É entregar Qualidade E garantir A sua satisfação GB Vidros A Preto Veículos Conta com a linha De carros Chevrolet Para ir além Do conforto Segurança E tecnologia Nas concessionárias Preto Você encontra Também seminovos Peças para carros E acessórios Originais Preto Veículos Dom Antônio Em pório de carne O teu momento Em casa Precisa ter qualidade Trabalhamos com cortes Especiais Nobres E de procedência Tudo para o teu assado Tu encontra aqui Te esperamos Fogo Graúdo Assado E milonga O seu crescimento A sua estabilidade A sua credibilidade Começam com o primeiro passo Na Quirum Você encontra Cursos de idiomas Intercâmbios Reforço escolar Ginástica do cérebro Ensino superior Cruzeiro do sul Quirum Centro Cultural Presente em toda a região Porque o seu desenvolvimento Nos move A Sérvice Contabilidade Empresa que há 25 anos Atua na região Está alinhando experiência E inovação Para oferecer ainda mais Serviços e proteção A sua empresa A sua empresa Por isso Hoje Vamos falar Sobre contabilidade eleitoral Uma das ferramentas Mais importantes Para garantir a transparência Das contas públicas É a contabilidade eleitoral Em novembro Os eleitores vão escolher Os prefeitos e os vereadores Mas a eleição Não é feita somente Pela campanha Ou pelo voto Uma das ferramentas Principais Que garantem A transparência Das contas públicas É justamente A contabilidade eleitoral Nós Da Sérvice Contabilidade Firmamos uma parceria Com a Essente Jus Que é a maior rede De contabilidade eleitoral Do Brasil Temos profissionais Capacitados E com experiência Para garantir Tranquilidade Na hora da prestação De contas Dos candidatos Também oferecemos A sociedade Mais uma ferramenta De transparência eleitoral Estamos à disposição Contem conosco A Tana Roda Atua na prestação De serviços automotivos Há 29 anos Fornecendo uma completa linha De produtos e serviços Para rodas e pneus Oferecendo também Baterias Paletas Geometria 3D Suspensão E freios Balanceamento O mais avançado Alinhamento do mundo E muitos outros serviços Para o seu carro Tana Roda O Auto Center Mais completo da região Música Música Convidados E bom humor Benaz Toda quinta Na Conecta Mais Muito bom dia Retornamos ao vivo Para o Conecta News A sua central de notícia A sua central de informação Que conta com o apoio De Palu do Pneus Agente autorizado Vipal Quiron Centro Cultural Dom Antônio Empório de Carne GB Vidros Há 15 anos No mercado Preto Veículos Representante Chevrolet A Dionet Telecom E tá na Roda Pneus O Auto Center Mais completo da região E Unimed Vale das Antas Que agora trazem Para você Pelo Youtube Pelo Facebook Pelo Canal 8 Da Dionet TV O As notícias da Serra E da nossa região Lembrando que Hoje à noite Tem Hora Bolas Às 22 horas Com a delegada Liliane Kram Falando sobre Os assuntos pertinentes À delegacia E as demais perguntas Que a bancada Mais ilustre Das noites Da televisão Tem a fazer Gustavo Prats E sua trupe Conversando com a delegada Liliane Tomara que nenhum Saia preso Né Beto Guidini Isso mesmo E na próxima quinta-feira Estreia o Be Night O talk show Da Conecta Mais Com o Vini Bedin Com entrevista Música E muita diversão Para você Conteúdo de qualidade Fontes de credibilidade É esse o trabalho Da Conecta Mais Todos os dias Para você E nesse momento Receba a chamada Externa De Mona Lisa e Canale Que está diretamente De Veranópolis Ainda não? Mais uns minutos Para a Mona Lisa E nós vamos Para as notícias Da Serra E da região Agora nove horas Trinta e quatro minutos A previsão do tempo Para hoje Terça-feira Segue estável Em todo o estado Do Rio Grande do Sul A temperatura Aqui em Nova Prata Pode chegar aos vinte e quatro graus E o tempo segue firme Nos próximos dias Agora fazendo Dezessete graus Aqui em Nova Prata E vamos agora Aos boletins Epidemiológicos Da nossa região Começamos por Nova Prata Nova Prata Confirmados Residentes Quatrocentos e sessenta e cinco Confirmados Ativos Quatrocentos e vinte Óbitos Quatro Recuperação Domiciliar Trinta e oito Confirmados Por hospital Três Aguardando Resultado Quarenta e cinco Isolamento Domiciliar Trezentos e trinta e um Pela cidade De Sivagundes Varela Casos confirmados Seis Casos curados Três Casos ativos Três Exames realizados Foram cento e oitenta e dois Pela cidade de Veranópolis Confirmados Trezentos e quarenta e dois Recuperados Trezentos e vinte e seis Casos negativos Mil e sessenta e três Óbitos Quatro Hospitalizados Dois Em outros Hospitais Um Pela cidade de Cotiporã Pacientes ativos Três Pacientes curados Trinta e três Total de casos confirmados Trinta e seis Cotiporanenses Em isolamento Domiciliar Vinte Exames realizados Foram trezentos e noventa e sete Pela cidade de André da Rocha Casos ativos Zerados Não temos nenhum Casos em isolamento Domiciliar Sete Casos confirmados Vinte e seis Casos curados Também vinte e seis E casos suspeitos Dois Casos descartados Quarenta e seis Pela cidade de Nova Bassano Casos confirmados Trezentos e dois Casos curados Duzentos e oitenta e nove Casos negativos Quinhentos e cinquenta e seis Casos hospitalizados Zero Óbitos Foram dois Casos em isolamento Imuniclorados Duzentos e dezenove Pela cidade de São Jorge Confirmados por exame Cento e trinta e quatro Isolamento domiciliar Trinta e três Internados em UTI Dois Internados um Curados Cento e dezesseis E óbitos Aconteceram dois Pela cidade de Paraí Casos confirmados Duzentos e cinquenta e cinco Curados Cento e noventa e seis Internações quatro Óbitos dois Em monitoramento Cento e trinta e seis Muito bem Esses foram os boletins Epidemiológicos Trazendo pra você Os números do Covid aqui nas Nossas cidades E agora a gente tem Chamada ao vivo Com Monalise Canale Diretamente da Presidência do Veranópolis Esporte Clube Para falar sobre A situação Da divisão De acesso E como que o VEC Vai passar por toda Esta circunstância Bom dia Monalise Bom dia Beto Bom dia Thiago A gente retorna Com o nosso Linho externo Com o apoio De Quiro Cultural E agora a gente Conversa então Com Gilberto Generosa Ele que é o atual Presidente do Veranópolis Esporte Clube E vai contar pra gente Com relação A divisão De acesso Ter sido cancelada O que interfere Para o VEC Quais são As expectativas O que interferiu A esse cancelamento No decorrer do ano Bom dia Bom dia Bom dia a todos É realmente A intenção do Veranópolis Era jogar Nós temos um time De futebol Que leva o nome Da cidade Que é pra gente Jogar Pra gente participar Das competições Infelizmente O ano de 2019 A gente caiu Pra segunda divisão E nós estávamos Preparados Pra fazer A divisão De acesso E voltarmos Pra primeira divisão Mas infelizmente Essa pandemia Que assola O mundo todo Ela No início Nós pensávamos Que fosse um pouco Mais curta Que não fosse Durar tanto Nós éramos Dos 16 clubes Nem todos Eram partidários De continuar jogando Alguns já queriam Parar lá Em março E nós Fomos sempre A favor De que continuasse O campeonato E viemos Fazendo Entrevistas E Online Com a Federação Gaúcha E a gente Foi negociando Essa situação Sempre na esperança De poder De poder jogar Primeiro foi marcada A data De agosto Depois De setembro E aí Quando O governador Do estado Lançou Os protocolos Para a primeira divisão Que liberava A primeira divisão Tivemos um problema De conexão Com o seu Gilberto Generosa Na medida Que o sinal Retornar A gente Traz Para você Novamente As informações Lá do Veranópolis Esporte Clube E nesse momento A gente vai Passando As atualizações Para você Porque vamos chegando Pertinho Das 10 horas O horário final Opa Sinal recebido Vamos ver se retornamos Monalize Nos escuta Sim Escuto sim Tiago Tivemos um pequeno problema Com a internet Mas a gente retorna Conversando então Com o Gilberto Generosa Ele que é presidente Do Veranópolis Esporte Clube Ele estava nos comentando Sobre O impacto Desse cancelamento Da divisão De acesso Para o Veranópolis Então como Como eu ia dizendo Até O governador Lançar os protocolos Da primeira divisão A nossa intenção Era firme De continuar jogando Seja em agosto Ou em setembro Quando Quando seria liberada Para Para os treinamentos De jogos Mas aí A nossa expectativa É De que o Protocolo Do acesso Da segunda divisão Fosse diferente Do da primeira divisão E aí Em contato Com o governador Pelo presidente Da federação Ele informou Que os protocolos Eram exatamente Os mesmos Da primeira divisão E não poderia ser diferente Porque a saúde Dos jogadores Da primeira É igual A saúde Dos jogadores Da segunda Aí nós começamos Mudar De opinião Pela dificuldade De cumprir Os protocolos Pelo custo Que esses protocolos Iriam gerar Para o clube Que nós Nos tornaria Enviável Se nós Fossemos Fazer A competição Em cima Daqueles protocolos Jogar a competição E não subir Para a primeira Eu te garanto Que o Veranópolis Ficaria enviado Com uma dívida De 300 mil reais E no ano que vem Ter que repetir A divisão De acesso Que o dinheiro Que vem Da federação Ele é muito pouco Então eu te diria Que ali Envolveriam 500 mil 700 800 mil reais Para pagar a dívida E fazer a competição Então Em cima Desses números A gente resolveu A aderir Ao grupo Que não queria Mais a competição Isso aí Foi mais uns 15 dias Até que na sexta-feira A gente fez Uma videoconferência E o presidente Da federação Juntamente com nós Não foi só o presidente Isso aí não é unilateral Tem que ser Tem que ser Todo mundo Tem que ser Uma coisa Que fique bom Para todos Então enfim Foi cancelada A primeira divisão Tudo que se fez Até aqui Infelizmente Não vai valer Para nada A gente gastou Três folhas De pagamento Já pagas Vamos ter que acertar Mais duas folhas De pagamento Para que não se tenha Nenhuma ação Trabalhista No futuro Ali do Veranópolis E tudo ficou adiado Para 2021 Então os 16 clubes Que estavam No acesso Desse ano Já tem O lugar garantido Para disputar O ano que vem 2021 Então começa Tudo do zero É uma nova Competição A Série B Volta do zero Nenhum jogo valeu Então é uma vida nova Sim Começa tudo do zero Isso que se fez Até aqui Tudo foi Virou expectativa Nada 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 resolveu Para ter uma ideia No custo De uma federação gaúcha Juiz Bola Uma parte de dinheiro Que eles passaram Para a federação A federação gaúcha Gastou 2 milhões e 200 Para não levar Lugar nenhum Sair do nada Para lugar nenhum Mas assim É uma coisa Que a gente Custou um pouco Para assimilar isso Mas no final de semana A gente pensou Muito Pensou bastante Em cima Dessa situação E hoje Já estamos Conformados Vamos acertar Tudo que falta Agora Desse ano E vamos nos preparar Para o ano Que vem Com uma novidade Saiu O calendário De 2021 Da CBF E os campeonatos Estaduais Eles vão até 23 de maio E o acesso Isso era uma Reivindicação grande De muito tempo Do pessoal Que disputava Divisão de acesso Fiquei sabendo Disso Porque esse ano A gente caiu Então a gente Começa a viver Os assuntos Da divisão De acesso Todos os clubes Que disputavam Queriam que A divisão De acesso Iniciasse Após o término Do campeonato gaúcho E agora Vai ser assim Então o campeonato Termina dia 23 Da primeira divisão E a divisão De acesso Vai começar Após Aí vai ter Uma data Que vai ser Marcada Mas vai ser Depois O gauchão Então nós temos Praticamente O período Que a gente Já vem parado Mais de um ano Sem futebol Em Veranópolis E na região Toda A gente agradece Ao presidente Pelas informações Pelos esclarecimentos Desejamos Que o VEC Volte Com a força Que ele sempre Teve Aqui na nossa região Sabemos que Na nossa região É um dos times Mais fortes De todos os campeonatos Agradecemos Ao presidente Pela disponibilidade Lembrando sempre Que esse link externo Tem apoio De Quirum Centro Cultural Na Quirum Você encontra Cursos de superiores De graduação Pós-graduação Ginástica do cérebro Diversos outros cursos Que possam suprir Com a sua necessidade Beto e Thiago A gente retorna com vocês Muito bem Muito obrigado Ao seu Gilberto Generoso Pelos esclarecimentos Boa sorte Ao Veranópolis E toda a força Pentacolor Na retomada No ano de 2021 Esclarecedores As informações De que como Se a A divisão de acesso Prosseguisse Como isso iria Inviabilizar O exercício financeiro Do Veranópolis Esporte Clube Decisão Sabiamente Tomada E aguardaremos O retorno Da divisão De acesso No ano Que vem Beto Guidini Agora 9 horas 45 minutos A previsão Do tempo Para hoje Terça-feira O tempo Segue estável Em todo o estado Do Rio Grande do Sul A temperatura Agora aqui Em Nova Bato Pode chegar Aos 24 graus E o tempo Segue firme Nos próximos dias A temperatura Agora aqui É de 18 graus E começando E seguimos Com as nossas Informações Agora atualizações Segundo o portal Noroeste Online Facção criminosa Queria explodir Uma casa Em Ijuí Por volta Das 23 horas De ontem Segunda-feira Uma equipe Antibombas E a Brigada Militar Aprenderam Artefatos explosivos No condomínio Bela Vista No bairro São Geraldo Em Ijuí A equipe de inteligência Da Brigada Militar Já monitorava Os indivíduos Os explosivos Que eram Bananas de dinamites Estavam escondidos Em um apartamento No Bela Vista Dentro de uma sacola De supermercado E as informações As atualizações Nesse último bloco Trazendo as principais Notícias De agora pela manhã A cidade de Planalto Planalto está em luto Porque o fundador Da banda G10 E do programa TV Canta Sul Acabou vindo a óbito Após cair do telhado Da sua casa Na tarde de ontem Ele acabou sofrendo Um acidente doméstico Foi socorrido Mas chegou ao hospital Já sem vida E nota de pesar E luto oficial Decretado no município De Planalto A banda G10 É uma das mais conhecidas Do circuito do interior Que leva animação A vários bailes E se despede Do sua liderança O músico Jandir Valentini Se segundo o portal Estafeto Brasil Lança nova estratégia Para a saúde mental Durante a pandemia O Ministério da Saúde Anunciou em entrevista Coletiva em Brasília Ontem Dia 24 Um programa Batizado de Mentalize A iniciativa é voltada A promoção da saúde mental Os representantes da pasta Declararam que o intuito É reforçar esse tipo De atendimento Diante de situações Colocadas pela pandemia No novo coronavírus O programa Abarcará oferta De materiais E a realização De atividades De sensibilização Da população Sobre a importância De cuidar da saúde mental E procurar avaliações Caso identifique sintomas Que possam indicar Alguma condição Que a pessoa Possa ter desenvolvido E pelo portal G1 Atualização De hoje pela manhã Grande operação Da Polícia Federal Faz aí E impede Que a maior facção Criminosa do país Se estabeleça No Rio de Janeiro E as equipes Atuaram em seis estados 27 alvos De mandados de prisão Já estavam encarcerados As equipes saíram Para cumprir Sete mandados de prisão No Rio de Janeiro E alvos em São Paulo Pernambuco Minas Gerais Pará E Mato Grosso do Sul Essa ofensiva Da Polícia Federal É contra o PCC O primeiro comando Da capital Impedindo que ele venha A estabelecer negócios No Rio de Janeiro Mais uma das grandes operações Da Polícia Federal De olho no crime organizado Segundo o portal G1 Washington Moraes Novais Jornalista morre Aos 86 anos Em Aparecida De um tumor De um tumor No intestino Em Aparecida De Goiânia Na região Metropolitana Da capital A informação Foi do filho dele O cineasta Pedro Novaes E também Informação Do Distrito Federal Pelo portal G1 O secretário de saúde Do Distrito Federal Foi preso Em operação Que aponta Irregularidades Na compra De testes Para a Covid-19 Nesta operação 44 mandados De busca Apreensão E 7 mandados De prisão Foram expedidos Entre os detidos Estão integrantes Da cúpula Da saúde No Distrito Federal Então o secretário Francisco Araújo Foi preso Preventivamente Nesta manhã Em uma operação Desencadeada Aí pelas forças De segurança Do Ministério Público Do Distrito Federal E segundo o portal G1 A justiça Aceita a denúncia E tio vira réu Por estupro De meninos De 10 anos No Espírito Santo A justiça Do Espírito Santo Aceitou denúncia Contra o tio Da menina De 10 anos Que engravidou Após ser estuprada Em São Mateus E ele se tornou réu Por estupro De vulnerável Se condenado A pena Após chegar A 15 anos De prisão O homem De 33 anos Foi denunciado Pelo Ministério Público Do Espírito Santo No dia Em que foi preso Em Betim Em Minas Gerais E também Operação Pela Polícia Civil Aqui no estado Do Rio Grande do Sul Dessa vez foi a operação Formosa Que apreendeu Grande quantidade De drogas Em Alvorada Foram apreendidos 30 quilos De maconha 11 quilos De cocaína 220 gramas De crack Duas balanças De precisão Um veículo E duas pistolas Calibre 380 Uma mulher Foi presa Em flagrante E a operação É assinada Pelo Denarque Da capital E segundo O portal G1 Pacientes Da Holanda E na Bélgica Foram reinfectados Pelo novo Coronavírus Diz a imprensa Um paciente Da Holanda E outro da Bélgica Foram reinfectados Pelo novo Coronavírus O SARS-CoV-2 Segundo Noticiou A empresa holandesa Hoje Terça-feira O relato Dos dois casos Europeus Acontece Um dia Depois Que cientistas De Hong Kong Confirmaram O primeiro Caso De reinfecção E notícia Pelo IJUI News O BOP Da Brigada Militar Do Rio Grande do Sul Detonou Material explosivo Que foi encontrado No residencial Bela Vista Duas bombas Estavam com Criminosos E seriam Utilizados Na explosão De uma Antiga Boca de Fumo Nengetúlio Vargas Dois homens E uma mulher Foram autuados Pela delegacia De polícia E o artefato Foi removido E detonado Pelas forças De segurança E mais essa Segundo o portal Estúdio FM Não tem semana Que a gente não fale Sobre isso Né Tiago Homem morre Após acidente Com o trator No interior De Nova Roma Do Sul Mais uma vítima A Brigada Militar Foi acionada Por volta das 18 horas E 20 minutos De ontem Segunda-feira Para ir até a comunidade Castro Alves Interior De Nova Roma Do Sul Para atender Um acidente Com um trator Agrale O agricultor Décio Arauzi De 43 anos Morreu após O veículo Cair sobre ele E uma informação Atualizada Para você Pelo portal Estúdio Sobre o trânsito O início Das obras Do túnel De acesso Norte A Bento Gonçalves Vem provocando Lentidão Do trânsito Na capital Nacional Do vinho As obras De construção Do trevo No bairro São João Que tiveram Início Hoje A partir das 9 horas Causaram Lentidão No trânsito Da região E uma reunião Vinculada Entre as secretarias De viação O DENIT A Polícia Rodoviária Federal Busca alternativas Para aliviar O fluxo De veículos Que sempre é Intenso Nesta região E agora Com as obras Tende a ficar Mais lento Em segundo Portal Pioneiro A Associação da Serra Defende a volta As aulas Em reunião Na contramão Da maioria Dos prefeitos Das cidades do estado A Associação dos Municípios Da Encosta Superior Nordeste A Mesli Que representa Parte da Serra É a favor De que o Piratini Decrete a volta As aulas O assunto É tema De reunião A partir de Hoje Terça-feira Com o governo No encontro O epidemiologista Wanderson Oliveira E secretário Nacional de Vigilância De Saúde Do Ministério Da Saúde Faz a apresentação De um estudo Com impactos Da pandemia E reflexos Socio-econômicos E educacionais Com a reabertura Das escolas Em 13 países Participam Representantes Do Estado Da Federação Associação dos Municípios Do Rio Grande do Sul FAMURS E das próprias Associações De Municípios E dando aí mais Algumas informações Atualizadas Para você Teremos a consulta Pública Que vai ser realizada Entre os meses De outubro E novembro E se prevê A destinação De 628 mil reais Para o Conselho Regional De Desenvolvimento Da Serra As obras As consultas Estarão disponíveis A partir do mês De outubro E se participa Na modalidade De votação E os eixos Prioritários São Agropecuária Indústria Turismo E meio ambiente Tem mais alguma Atualização Beto? Por hoje é isso Eu tenho duas Atualizações Rápidas aqui Uma pelo portal Estúdio Os bombeiros De Veranópolis Socorreram Quatro casos De mal súbito Na cidade Nas últimas horas De acordo com A corporação Nessa segunda-feira Tiveram várias Ocorrências De mal súbito Ocorrendo Desde Senhores Até uma senhora Que tiveram Uma passagem Pouco Atribulada Da sua saúde E os bombeiros Socorreram E também pelo portal Estafeta Existe a previsão Mas isso não se Concretiza De que uma nova data Para a reabertura Das agências Do INSS E de acordo com Nota divulgada Pelo órgão Será em 14 de setembro Contudo A gente tem que esperar Chegar mais perto Porque essas datas Elas vêm sendo Sucessivamente Adiadas Mais algum destaque Beto? Nada mais por hoje Você Então O Conecta News Conta com Apresentação E editorial De Thiago Zilli E Beto Guidini A técnica De Douglas As Causa A produção De Camila Nalim Érica Garda Monalise Carnali E Matheus Lamaison Todos sobre a direção De Fabiano Rodrigues De Oliveira A gente se despede Nessa manhã De você Retornando Amanhã A partir das Oito horas Da manhã Isso mesmo Hoje terça-feira 25 de agosto Dia do soldado E também dia do feirante E Nesse dia 25 Então lembramos O dia do soldado E para falar Sobre este assunto Conversamos com Luiz Paulo Que teve Grande parte De sua vida Marcada pela Atuação militar Vamos conferir Essa matéria O Conecta News Volta amanhã A partir das Oito horas da manhã Conecta mais O EpTV Conectando você Bom dia O Brasil atualmente É uma das maiores Forças militares Do mundo Isso pelo fato De que por ano Mais de Um milhão E seiscentos mil Homens Tem idade Para se tornarem Reservistas Nesse dia 25 de agosto Dia do soldado Não poderíamos Deixar essa data Passar em branco Então confere só Essa entrevista Existem Formas de entrar Nas forças armadas Muitos jovens Entram com 18 anos Como soldados E procuram E procuram Aproveitar esse tempo Para permanecer Não só no serviço militar Obrigatório Que é um ano Mas para Permanecer no efetivo Profissional Por alguns anos Mas quem deseja fazer carreira No exército Tem que procurar A porta do ensino Do estudo Por intermédio De concursos Quando eu tinha 18 anos Eu morava em Porto Alegre Terminei o ensino médio E eu passei no concurso Para a Academia Militar Das Agulhas Negras No Rio de Janeiro Então eu fui para lá Entrei na Academia Militar Das Agulhas Negras Na condição de cadete Que é uma universidade A Academia Militar Ela é um curso superior É um bacharelado Em ciências militares E ao concluir o curso Eu fui promovido A aspirante oficial Como aspirante oficial Eu fui designado Para São Leopoldo Que é a grande Porto Alegre Aqui no Rio Grande do Sul Lá fiquei como Aspirante oficial Fui promovido A segundo tenente E a primeiro tenente Tive a oportunidade De ir para a Amazônia Fui servir na fronteira Com a Colômbia E com o Peru Tive a felicidade De fazer o curso De operações Sobrevivência na selva E aplicar os conhecimentos Do melhor curso De guerra na selva do mundo Local Frequentado por oficiais E sargentos Do mundo inteiro Na Amazônia Brasil De lá eu retornei para o sul Fiquei aqui como tenente Como capitão E a partir daí Eu entrei para a área De ensino do exército Eu fui trabalhar Em algumas escolas militares Tive a oportunidade De fazer curso Na área de pós-graduação Na área de psicopedagogia E orientação educacional Fiz mestrado em emprego militar Na parte de tática E eu fiquei no exército Até dez anos atrás Mais ou menos em 2010 Eu me aposentei E cheguei ao posto De tenente coronel Então eu tive a oportunidade De ficar no exército Até como capitão Como major Tenente coronel E aí eu optei por Encerrar minha carreira No exército A vida militar Marcou a minha vida Profundamente Meio militar É marcado Por muito trabalho Muito estudo Permanente Aprimoramento Confiança Nas pessoas Dos chefes Dos colegas Dos subordinados Formação de equipes De alto desempenho O homem que é preparado Para a guerra O homem que é preparado Para o combate Ele é treinado Tecnicamente Fisicamente Mentalmente Moralmente E isso Sem dúvida nenhuma Deixa traços Permanentes Para o resto da vida As repercussões Que a formação militar Tem Ela impacta Na minha vida pessoal Na maneira como É lido com meus amigos Na minha empresa Meus clientes As equipes Que constituo A maneira como Cuido E acompanho O crescimento Dos meus filhos De uma maneira Muito forte Isso Tem um impacto Determinante Eu trabalhei Em meios Absolutamente Marcados Por valores Pessoas Que integraram As equipes Junto comigo São pessoas Primorosas De muito preparo Pessoas Que Se comprometem A dar a vida Pela pátria Isso é um compromisso Muito grande Isso envolve Muita coisa Envolve Marcar o destino Para sempre Com Uma preparação Absoluta Séria Competente Um compromisso Para uma vida toda A gente passa Para a reserva E diz que Não deixa de ser militar Porque os valores O compromisso E as condutas São as mesmas Então Sem dúvida nenhuma Isso tem uma repercussão Difícil até De mensurar em palavras Todos os Os integrantes Das forças armadas De hoje De ontem As gerações Passadas Elas Colocaram Tijolos Que foram Ajudando A edificar Essa grande construção Que é A estrutura Das forças armadas No Brasil Nós todos Comungamos Os mesmos Princípios Nós fizemos Os mesmos Juramentos Os mesmos Votos Nós trabalhamos Por anos Sobre os mesmos Princípios Ainda que em gerações Diferentes E Tenha certeza Assim que Nós todos Temos uma Uma Irmandade Que nos une A todos Quando nos Reconhecemos Na rua Em alguma Atividade Uma cerimônia E conseguimos Identificar Que fizemos Parte Dessa Irmandade A Uma Extensão Fraternal De amizade De carinho De identificação Exatamente Porque Reconhecemos No companheiro Que está Está à frente Alguém Que compartilhou Dos mesmos Princípios E que certamente Os leva Consigo Na vida Eu tenho Demonstrações Inúmeras De pessoas Que Trabalharam Em outras Épocas Que trabalharam Comigo Há muitos Anos Atrás E que foram Meus alunos Com os quais Mantenho Laços Afetivos De primeira Qualidade Todos baseados Em respeito Em aproximação Dos valores Isso é uma coisa Muito grande Eu costumo dizer Assim que Os laços Que nós fizemos Na caserna Ao longo De anos E eles são Tão duradouros Que eles Extrapolam As relações Profissionais As pessoas Certamente Se sentem Imersos Em uma irmandade Muito grande De carinho E é sempre Um prazer Muito grande Quando se reúne Então Eu estendo Uma palavra De amizade De carinho A todos Os parceiros Que conheço Os que não conheço Porque certamente Sentem Na sua pele O prazer De ter pertencido As forças armadas E o prazer De integrar Uma grande família Que é a família militar E o prazer E o prazer De carinho Que conheço